Quando eu vi aquela venda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora minha mente passou, vi tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo é seguro pro velho sofrimento Tudo tem fresco, tudo é trânsia, puro, maniga e brumeiro Outra viagem está de avião, eu preciso de uma impressão Só o papo, o papo do malvadão Ela troca beijo, vai garante, corte de corte de tesão Vai colocar o meu coração Deixe ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão, todo o povo comenta